Nossa, que lugar mais bonito, uma floresta colorida, uma cachoeira que emana uma água espiritualizada e muito calma. Olha que árvores de outono mais belas, que vão caindo folhas ao alvorecer da manhã. Rapaziada, a parada é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo com a premissa muito tranquilona. A nossa ideia é encontrar uns animais selvagens, dar um tiro de 12 neles, aí depois a gente pega a câmera, tira uma foto do animal morto pra comprovar que a gente matou ele, e assim a gente ganha dinheiro. É só isso, nada demais. Não tem por que esse jogo ser muito estranho, não é mesmo? Estão falando aqui pra gente poder testar a câmera aqui, ó. Aê, beleza, show de bola, câmera testada. Jesus amado, que foto é essa, meu Deus? O homem tá todo feliz e o cachorro tá tipo, pelo amor de Deus, alguém me tira dos braços desse homem maluco. Aí no nosso carro eu encontrei um recado. Um vírus do mal tá fazendo os animais irem à loucura e atacar todo mundo. Nós vamos dar um bom din-din pra todo mundo que provar que os animais estão mortos. Isso é sério. E ele fala que eles não vão me pagar se eu morrer no processo. Ah, fazer o quê, né? Sempre foi meu sonho ganhar dinheiro e comprar uma Ferrari quando eu tiver essa 10 palmas debaixo da terra. Mas agora a gente vai começar o jogo mesmo, galera. A primeira fase se chama o riacho do peru. Não faça piada. Residentes desapareceram e estranhos pássaros foram encontrados no local. É só caçar os animais, dar um tiro neles. Eita, pela! Ó o peruzão vira pra cima de mim! E soa muito estranho. Que isso? Cadê ele? Mano! Meti chumbo no peru. Agora é só eu pegar a câmera aqui, galera. Tirar a foto do guichinho. Esse jogo não tem nada demais. É só uma caçada simples. Mate os animais e tire fotos. Ele não vai ficar bizarro nem um pouco. Aí aqui tem um mapa, galera, que mostra onde é que estão os animais que a gente pode ir atrás. É... Por que que tem um crânio aqui e um resto de corpo no meio de um gato que só tem uns peru andando por aí? Gente, peru não devia matar ninguém não, não é verdade? Eu não consigo acreditar nos meus olhos. São os perus. De boa. É só uma caçada normal. Que isso? Mano! O que que tá acontecendo, véio? Por que que tem um monte de carne com os perus juntos, véio? Mano, que bizarro. O que que tá acontecendo aqui, gente? Véio do céu, que bagulho nojento é esse? Aqui tem um outro recado, galera. Outro recado. Ah, sim. Entendi tudo. Aí eu posso pegar um celular, galera, e fazer esse barulho aqui, ó. Ô, os perus viram? Ah, mano, é uns perus bizarro. Olha praquilo ali, véio. Olha pra isso, mano. Mano, tem umas carnes junto com cada um dos perus. Bagulho esquisito. Foi pra vala. Aí só pra lembrar mesmo, galera. Todo peru que eu ver, eu preciso tirar uma foto. Depois de morto, obviamente. Eita, preula. De onde tá vindo esse barulho? De onde tá vindo esse barulho? Nossa, olha praquilo ali, mano. Bagulho bizarro. Jazz, você tem arma. Por que que você não usa? Uai, fio, os bichos ficam pulando igual tonto. Minha nossa senhora. Olha pro formato disso aqui, véio. Pronto, galera. Tirei 10 fotos. Eu acho que não tem mais nada pra tirar agora. Aí depois que você tirou todas as fotos que a fase te pede, você pode voltar pro seu carro. E aí você vai pra próxima fase, tá ligado? Mano, que que é isso? Nossa! O que que aconteceu aqui, doido? Pronto, matei todos os bichos de novo, galera. E dessa vez, vou tentar pegar alguma coisa que recupera a minha vida. Ah, tem uma chiqueira de café aqui, galera. Vou pegar aqui, beleza. Recuperamos a nossa vida. Vamos voltar pro carro. Dessa vez, o chumbo vai ser grosso. Lá vem ela, lá vem ela. Ó o bicho, toma. Mano, não tem cabeça. Não tem cabeça o negócio, véio. O bicho não tinha cabeça. O valei frígido. Bobos infectados foram encontrados nessa área florestal, na parte congelada das montanhas. Ah, que delícia, galera. Tamo em Silent Hill. Que gostoso. Esse bairro aqui é bom, galera, que você pode encontrar coisa. Tipo munição. Tô vendo coisa ali, ó. Eu vou dar um tiro daqui, véi. Nossa! Meti o chumbo no bicho. Que isso? O que é aquilo vindo? Ó o lobo. Nossa senhora. O lobo caiu durinho, tadinho. Ó o lobo ali, galera. Ó o lobo ali, ó. Mexeu. Vai levar chumbo. Lá vem ele, lá vem ele. É igual o bonequinho do Roblox, galera. Ai, que errei. Nossa. Olha lá, galera, olha lá, galera. Já vou meter bala daqui, mano. Ó, mais um tiro. Matei. Nossa, tá vindo outro. Tá vindo outro. Lá vem o Roblox, lá vem o Roblox. Não, 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 não. Nossa, tô abastecendo bala. Sai. Nossa, aqui é o coco do pobre do bichinho. Achei um trailerzinho aqui, galera. Tomara que tenha coisa pra gente. Aê, tem mais bala, mano. Principalmente bala, tá? Precisa muito de bala, galera. Nossa. O dono desse trailer não vem aqui tem 3 mil anos, hein. Só tá carnice e o lixo podre aqui dentro. Ah, que beleza. Temos um ciclo de pedras e um pedaço de carne no meio. Isso aqui não tá nada estranho, não. Eu só preciso de mais uma foto, galera. Ó, tem um alce ali. Será que eu tento levar esse alce? Nossa, o bicho tá muito esquisito. Ele tá muito esquisito, velho. Ele tá com umas tripas no corpo. Vai pra vala. Vai. Vai. O bicho não morre. Isso. Mano, olha o naipe do cidadão. Tá só com os vírus capulindo de todas as partes do corpo. O Shin tava cagado, tadinho. Vou te tirar da sua miséria, meu amigo. Tirando uma bela foto pra postar no meu Insta. Nossa, mais um lobo na árvore, galera. Esse jogo tá ficando muito esquisito, cara. Achei uma cabine aqui, galera. Achei uma cabine, ó. Tem a cadeira de balanço. Bom pra ter o espírito do Tinho sentado aqui meia-noite. Ó, tem alguns papéis aqui, galera. Os terríveis barulhos dentro da minha cabeça ficam mais altos dia após dia. Acompanhados de terríveis pesadelos. Na última noite, eu fui visitado por terríveis corujas. Elas me avisaram de alguma coisa. E eu fiquei cagado de medo com isso. Eu sabia que era apenas um sonho. Mas eu também estava preocupado. Eu não sabia do que eu estava preocupado. Eu simplesmente senti o terror. Talvez alguma coisa tivesse acontecido naquele sonho. Que eu não consigo me lembrar agora. Os barulhos parecem mais altos no coração da floresta. Como se eles tivessem uma direção agora. Os meus pesadelos também não pararam. Eles continuam ficando piores e piores. Eu me lembro cada vez menos dos meus sonhos. Mas o sentimento de completo terror continua cravado na minha cabeça. Alguma coisa sobre um corvo ou uma sombra. E minhas veias se tornando vinhas. Esse é só um joguinho tranquilo de caça. Não é mesmo? Bom, agora que eu tirei todas as fotos. E não tem nada de errado acontecendo aqui. Porque é só um joguinho simples de caça. Eu já posso voltar pro meu carro e zerar essa fase. O que que tem essa belíssima obra de arte pendurada nessa árvore? Como isso que fosse bruxa de bleca? É só um jogo tranquilo, Jazz Goof. É só um jogo tranquilo, Jazz Goof. É só um jogo tranquilo. Ai! Que isso? É um zobo sem pele, mano. Nossa, vai pra vara todo mundo. Mano, os bichos estão despelados. Tá na carne viva. Que isso, velho? É só carne e osso. Meu Deus do céu, galera. O que que tá acontecendo aqui? Olha pra isso, mano. Só quero voltar pro meu carro logo. Só quero voltar pro meu carro logo. Lá vem mais. Lá vem mais bicho. Lá vem mais bicho, galera. Eles não param de vir. Lá vem. Nossa, na fuça. Na fuça. Na fuça. Ó o boneco de neve ali, galera. O boneco de neve tá bem ali, fi. Ai! Esse boneco de neve foi feito com... Enfim, só vamos pro carro, pelo amor de Deus. O pântano uivante. Grandes ursos gritantes foram encontrados nesta velha cidade abandonada. Meu Deus do céu. Estamos oficialmente em Resident Evil 4. Olha pra isso, mano. Olha essa atmosfera. É igual Resident Evil 4, velho. Vamos entrar aqui na igreja pra ver se tem alguma coisa, galera. Ó, tem um alçapão aqui, mas ele tá trancado. Jesus amado, mano. O fim chegou. Perder a si mesmo é a pior morte. Eles não conseguiam entender a minha misericórdia. Quando a hora do enterro chegar, você vai poder retirar a chave no antigo cemitério. Beleza, então. Tem uma chave no antigo cemitério, provavelmente, que abre esse alçapão aqui, hein. Ó, irmão, uma pistola, fi. Será que ela é boa? Nós vamos descobrir, fi. Olha o urso ali, galera. Olha o urso, mano. Jesus amado. Vai, morre, urso. Caçamba. Cadê sua cabeça, senhor urso? Meu Deus do céu, velho. Tá só o crânio. Nossa, corre. Essa arma é um lixo. Mano, eu tô quase morrendo. Eu já tô quase morrendo. Meu Deus. Isso aqui não é urso nem aqui na China, velho. Tem uma casa abandonada aqui, galera. Opa, opa, café. Vamos beber. Pelo amor de Deus, que esses ursos me arregaçaram. E encontramos mais balas. Porque eu acho que essa aqui é a bala do revólver. Ah, agora sim, galera. Achei mais bala e mais bala. Agora o meu rifle tá tunado, fi. 50 pipoco pra dar nesses ursos. O problema, velho, é que eles têm muita vida, cara. Eles conseguem se aproximar e uma patada deles tá me arregaçando. Eita, cheguei no cemitério. Agora sim, hein. Lá na frente, galera. Lá vem ele. Ele tá vindo. Ah, velho, morre. 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 Ah, não. Tá recarregando, tá recarregando, velho. Que ódio. Lá vem ele. Lá vem ele. Nossa, errei o tiro. Aê. Só precisa ir dar mil pipocos na bola de pelo. Opa, beleza, cemitério bonitinho. Muito agradável esta tarde, hein. Ó, achei uma flor aqui. Eu não faço a menor ideia do que ela faz. Não sei se ela recuperou minha vida. Ó, tem uma lápide iluminada aqui, galera. Ah, achei a chave. Beleza, a chave daquele alçapão da igreja. Vamos só abrir esses barril aqui. Pegar a bala pra nós. E a gente ainda tem mais um ponto pra matar o urso que é ali embaixo. Vamos lá primeiro. E aí a gente volta pra igreja. Dia 5. Eu me sinto culpado pelo que aconteceu. Mas como eu poderia saber, as sementes que eu trouxe comigo se espalharam como fogo. É mais animal do que planta. E ele parece ser atraído por sangue. Ah, que beleza. Beleza. E a gente tem uma estufa aqui, ó. Provavelmente fizeram uns experimentos muito loucos, hein. Tamo de volta aqui na igreja. A gente provavelmente agora consegue abrir o alçapão. Abriu, galera. Vamos descer lá, né. Meu Deus. O que que é isso aqui, velho? Mano, o que tá acontecendo aqui? Mano, quando eu tirei a foto, galera, eu ganhei um monte de foto. Eu tava 4 barra 6, virou 10 barra 6. Como se eu tivesse tirado foto de um monte de bicho ao mesmo tempo. E tem bicho aqui. Tem bicho aqui. Mano! Corre, corre, corre. Mano! Olha o tamanho disso, velho. É só um jogo tranquilo de caça, não é? Porque quando eu tirei foto daquela pilha de poeira com crânio, eu ganhei tantas fotos tiradas. Como se eu tivesse tirado foto de vários monstros ao mesmo tempo. Enfim, eu não quero saber, galera. Era provavelmente aquele urso que a gente viu, era o chefão dessa fase. Vamos só seguir em frente. O bosque que sangra. Barulhos estranhos têm sido ouvidos numa casa abandonada nas profundezas de uma floresta. Vai dar tudo certo, hein? Oba! Floresta à noite. Uma ótima hora pra caçar. O que poderia dar de errado? Além do tinhoso vir puxar minha perna. Que barulho foi aquele ali, velho? Ah, tá. Apareceu uma flor, velho. Eu acho que essas flores recuperam vida, sei lá. Tem flor pra tudo quanto é lado. Que é bom. Tem uma barraca aqui. Quem que quer acampar numa floresta dessa, eu não faço a menor ideia. Tem problema, rapaz. Ah, é mais um daqueles textos que eu entendo tudo. Eu falo crâniano agora. Olha, galera. Nessa fase, eu só preciso tirar uma foto, velho. Não é muita coisa, não, né? Ó, tem uma outra barraquinha aqui. Mano, do que que eu tenho que tirar foto aqui? Eu não tô entendendo, não. Ah, tá. Eu tenho que ir naquela direção ali, velho. Vamos entrar aqui nesse belíssimo corredor. Nada de estranho vai nos acontecer, não é verdade? Ah, que delícia. Essa árvore está gotejando sangue. Bom, chegamos na casa abandonada. Tudo certo, tudo certo. Tá tudo bem. Em nome de Jesus. Eu não sei há quanto tempo eu estou aqui. Nós não conseguimos encontrar a estrada. Posso jurar que essas árvores andaram crescendo. Parece que elas estão ficando mais densas a cada hora. Nós estamos aqui já tem alguns dias. Ou algumas semanas. Parece que algumas vezes eu consigo me ver do lado de fora. Eu desisti. Ah, que beleza. É só um joguinho sem maldade nenhuma. Vamos entrar aqui nessa casa. Que maravilha, ó. Tem um livro. Tem um outro pedaço de papel. Eu esperei até que eu não consegui mais resistir à fome. Enquanto eu escrevo, enquanto eu morro, eu me sinto desorientado. As minhas veias e os meus órgãos estão se retorcendo. E estão crescendo além de mim. Eu rejeitei a metamorfose. E agora eu vou ser deixado para trás. Enquanto o meu corpo continua crescendo. Por favor, não me procure por mim. Porque eu já vou ter partido. Hã? O cara fala que morreu. Mas que o corpo continua crescendo. Eu não estou entendendo. É porcaria nenhuma. Mas eu estou entrando mais na floresta. Tem uma casa maior ainda ali. Que bela ideia entrar nessa casa agora, hein, rapaziada. Ha, ha, ha. Ah, minha nossa senhora. Era só um joguinho de caça. Singelo e sem maldade. Tem alguém tossindo aqui. Eu escutei barulho de tosse. Será que sou eu mesmo? Quase não tem comida sobrando. Eu não vou sucumbir ao chamado da floresta. Eu vou resistir. Ah, mano. Eu posso ficar aqui na TV vendo Netflix? Até o Round 6 vai me dar menos medo que essa bodega velha. Meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui, hein? Encontrei um corpo. Eu acho que esse é o cara das mensagens, velho. Parece que ele morreu de fome, velho. Vou tirar uma foto, galera. Vou tirar uma foto. Ah, era a foto que eu tinha que tirar nessa fase. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele liberou a arma dele para mim, fi. Ah, não. Agora sim eu estou potente. E tem bala infinita. Você está doido, bichão. Estou cabuloso agora. Pode vir qualquer tinhoso para cima de mim, que eu vou meter a metranca na fuça. Você não empada, mas eu vou te encher de azeitona, parceiro. Aparentemente, tudo que eu preciso fazer agora é voltar para o carro, porque eu tirei a foto que eu precisava tirar. Mas a gente vai conseguir ir embora daqui tranquilamente? Tenho certeza que não. Olha o carro ali, galera. Olha o carro ali. Eu já consigo avistar o carro. Nada de ruim vai acontecer agora, não é mesmo? Nada de ruim vai acontecer. Ai, o que é isso? Jesus, velho. É um alce. O que é isso? É uma cobra. Nossa senhora. O que é isso? Foge, foge, foge. Cadê aquelas florzinhas? Eu posso comer elas e recuperar a vida mesmo? Ah, deu bom, velho. Deu bom. É, rapaziada. Esse tipo de jogo aqui no canal é novo, hein? O bagulho está louco, fi. Enquanto tiver essa flor aqui para recuperar a nossa vida, estamos safe, velho. Estamos safe. Estou no naipe rambo, parceiro. Naipe rambo, naipe rambo, rapaziada. Pegar flor, pegar flor, pegar flor. Isso, isso, isso. Sai fora, cobrão. Cobrão está atrás de mim, galera. Isso, muito errado. Ali, olha. No piscocinho, no piscocinho, galera. Piscocinho, no piscocinho. Bem ali, olha. Bem ali, galera. Está difícil porque tem muita flor no caminho, cara. Nossa, falta um peidinho de égua para levar esse cobrão. Aqui, olha. Vai, vai, vai. Matamos o bicho, matamos o bicho, galera. Meu Deus do céu. O bicho soltou uma couve-flor gigante. Que soltou mais esporos. Esse sou eu? Meu Deus do céu. Eu virei um bicho infectado, é isso? E essa música é toda alegre agora. O que está acontecendo? Eu virei uma flor. Desses negócios tinhoso. Que infecta os animais e deixa eles loucos. Meu Deus do céu. O que foi isso que a gente jogou, rapaziada? Era para ser só um jogo simples. Cace o animal, tire uma foto e ganhe dinheiro por isso. Mas a cada fase que é passando, o bagulho é ficando mais e mais macabro. Bem confuso o jogo, galera. Mas dá para você entender o que aconteceu. Eu vou deixar na descrição um vídeo do Renato. Ele é um youtuber muito da hora. Ele criou um vídeo explicando tudo o que há por trás. Toda a história desse jogo. Inclusive, foi vendo o vídeo dele que me deu vontade de trazer esse jogo para vocês. Foi porque eu vi o vídeo do cara. Então, na descrição vai estar o vídeo onde ele explica tudo o que rola no jogo. Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. O vídeo é muito sensacional. Vale a pena demais vocês irem lá conferir. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês estejam gostando desses jogos esquisitos que eu trago. Até a próxima. Falou e fui. Tamo junto sempre, rapaziada. Tchau.